Sejam muito bem vindos a mais um vídeo e já não chegava ao malta a falar nos telefones assim e assim e assim e além disso falar para falarem assim tem que falar em alta voz, falam em alta voz, nas salas de espera e nos transportes públicos e um gajo ficamos todos a saber da vida dele descusadamente, pá agora também lhes deu, também lhes dá neste caso para ouvir música e para ver telenovelas mexicanas nas salas de espera e nos transportes públicos sem fones, sem auriculares e depois um gajo tem que ir ali ou tem que estar ali a levar com aquela merda meu e ainda no outro dia acabadinho de fazer noite cheio de sono meu o querer era paz e sossego e tive que levar no comboio com uma gaja a ouvir uma telenovela mexicana meu, foda-se o caminho todo já me estava a passar com aquilo, porque eu nos transportes públicos ando sempre de fones, sempre de auriculares porque nenhum que assim não incomode ninguém, nem tive que capturar as conversas dos outros e a música dos outros e nesse dia os fones ficaram sem bateria e tive que capturar a telenovela mexicana meu, já me estava a passar com aquela merda e estive mesmo para pegar no telemóvel e pôr aquilo a tocar assim um heavy metal nas alturas a ver se a gaja dizia alguma coisa que era para lhe dizer se você tem direito de ouvir uma telenovela mexicana aí em alta voz para o comboio mas depois pensei assim ah não vou chatear não vou chatear mas já pensei já pensei seriamente em andar com uma coluna bluetooth na mochila e quando apanhar um brazuca ouvir funk ou um indiano ouvir lá aquelas músicas deles ou uma telenovela mexicana ligar aquilo e pôr os testaments a barrar no volume máximo pá os auriculares são baratos, são bons, são baratos, ainda sou melhor a música nos auriculares do que na coluna do telemóvel, não custa nada comprar uns e não incomodar ninguém agora fiquem bem, divirtam-se e até o próximo vídeo agora fiquem bem, vamos lá